Salve seres humanos, aqui quem fala! É o EduCoffee, e hoje, galera, estamos aqui com mais um vídeo pra vocês, galera, mais um vídeo de Skywars, e eu gosto muito de trazer Skywars pra vocês, porque Skywars é meio que um contato direto com vocês, normalmente quando eu jogo Skywars, é eu sozinho, entendeu? Eu e vocês, vocês e eu, e assim vai indo, entendeu? É meio uma coisa meio íntima, entendeu? Skywars é meio íntimo pra mim, então por isso eu gosto de trazer Skywars com vocês. Mas beleza, deixa eu matar só esse carinha que tá aqui, ele tá muito poderoso, ele tá com uma espada de dima, então a gente tem que pegar essa espada de dima dele pra encantar os nossos itens que estão lá no meio, na verdade, os itens estão aqui, né? Mas eu preciso encantar essa espada pra ficar um pouco mais forte. Tem um cara aqui me dando flechada já, eu tenho que ficar meio atento com ele, na verdade é uma menininha, não é um cara, o costume é tanto de falar um cara, né, que a gente acaba falando um cara toda hora, ó. Tem um indo pro meio também, pro lado, né, já matei ele, acabei errando até o nome, tô errando tudo, ô gente, sério, tô todo contra. Na verdade não, na verdade no Skywars normalmente eu costumo errar as palavras, porque é como é muita tensão, entendeu? É muita adrenalina jogando aqui Skywars, eu costumo errar as palavras, então, sei lá, quase sempre eu erro as palavras, ó. Acabei errando a Enderpeel lá no meio, mas a gente tá aqui perto, vamos só pegar uma defesa aqui, pra gente ficar um pouquinho mais defendido aqui, ó. Deixa eu pegar só mais uma aqui, aí beleza, tem uma bota, mais uma aqui, só por via de dúvidas. Pronto, pronto, temos muita coisa aqui já. Deixa eu só me distanciar aqui do pessoal, e vou já vestir os itens. Diamante, pronto, pronto. Vou pegar mais itens aqui, galera, ferrou, tem capacete de diamante. Beleza, capacete de diamante é muito bom. Tem um cara ali em cima que ele tá encantando os itens dele. Se ele descer aqui, eu acho que a gente consegue matar ele se a gente tiver com uma defesa boa, entendeu? Então por isso que eu tô pegando esse diamante aqui, eu não gosto muito desse mapa, entendeu? Então eu tento pegar o máximo possível de defesa, pra gente não morrer tão fácil. Eu odeio o mapa de água, gente. Se tem um mapa que você tem certeza que você vai ganhar de mim fácil, é no mapa de água. Mapa de água é um terror pra mim. Então vamos lá, vamos começar matando esse cara aqui, ó. Esse cara aqui que tá achando que vai matar a gente debaixo d'água. Beleza, matei um já. Deixa eu ver se tem alguém lá em cima. Não tem ninguém lá em cima, parece que todo mundo morreu. Uou, o que que é isso? Ah, tomei bolinha de neve. Ah, tá bom, né? Tá bom, o cara me dando bolinha de neve, ele é à toa. O que que bolinha de neve faz com você? Merda nenhuma. Mas estão dando bolinha de neve. Aí, smite, deixa eu ver aqui mais uma. Sharpness, beleza. Coloca protection aqui. Protection também no capacete. Não veio nada, então vamos usar só a bota e pegar um capacete novo pra gente encantar. Eu acho que não tem mais gente viva não, galera. Eu acho que já morreu todo mundo. Tô, tô, tô crendo nisso. Tô crendo nisso que já morreu todo mundo. Deixa eu só dar uma olhada. É, só tem aquela ali. Não, tem outra ali também. Nossa, tem duas menininhas. Eu tô jogando com as menininhas. Tô jogando com as menininhas hoje, gente. Tô jogando com as menininhas. Que 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 que... Por que que ela tá me dando flechada? Vai, Floribela. Ela tá me dando flechada que nem doida. Que nem doida. Se ela não vai adiantar nada. O que que eu faço agora? Eu tô em dúvida, né? Porque como tem duas menininhas e as duas estão super separadas, eu não sei o que que eu faço. Se eu vou nessa ou na outra. Eu acho que eu vou na outra que tá mais agressiva. Ela tá querendo me matar, entendeu? Então eu já vou arrebentar ela aqui, ó. Beleza, beleza. Vamos lá, arrebentei ela. Pra quê? Pra ela não me matar depois, porque ela tá muito agressiva. Agora na outra, eu acho que é um pouquinho mais fácil a gente ir. Ela tá peladinha. Ela tá peladinha. Tá sem item nenhum. Gente, é brincadeira, tá? Tá, vamos lá então. Na outra, é gringa. Parece que a outra é gringa. Ela tá escrevendo tudo em inglês aqui no chat. Não tô entendendo merda nenhuma o que ela tá falando. Mas ela tá me chavecando. Eu tenho quase certeza disso, porque eu sou lindo, né? Tá, eu só preciso chegar nela. O problema é chegar nela, né? Tá complicado. Faltam mais umas duas ilhas pra gente chegar nela. Aí eu consigo chegar nela. Você tá falando, don't kill me. Don't kill me. Ou seja, não me mate. É óbvio que eu vou te matar. Ela tá achando que aqui é o Mario, que eu vou salvar ela. Que é a princesinha, assim. Eu vou salvar. Vou merda. Vou merda. Vou salvar merda. Vou só vir aqui. Tomara que ela me acerte, né? Porque se ela tá falando pra mim não matar ela, ela também não pode me matar. Vamos só mais um pouquinho aqui. Eu vou tentar ir pra ela pra ver se ela vai me acertar. Olha, eu tô falando. Ela fala pra mim não matar ela, mas ela me mata. Traiçoeira essa aí. Traiçoeira. Vamos ver. Vamos ver. Eu vou dar umas flechadas nela porque ela tá sem item, entendeu? Tá bem fácil de matar ela. Umas três flechadas já mata ela. Deixa eu sentar aqui, ó. Calma aí. Ah, eu vou indo enquanto isso. Enquanto isso eu vou indo. Já que ela não quer... Ela tá escondida. Vou aproveitar. Toda vez que ela se esconder, eu vou aproveitar e vou ir. Se ela aparecer, eu dou flechada nela. Já que ela não quer aparecer, eu vou ir de ponte mesmo. Ela tá falando, don't kill me. Don't kill me, não. Tá falando inglês comigo. Que merda é essa? Ó, mais uma flechadinha aqui só pra ela ficar esperta. Vai. Beleza, ela caiu já. Opa, ela tá bem aqui, ó. Ela tem maçã dourada ainda, ó. Beleza, dei duas flechadas. Falta só mais uma. Falta mais uma que ela já morre. Ela tá com medo. Então eu vou aproveitar esse medo dela e já vou ir direto aqui, ó, na ilha dela. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu só matar ela. Ai, caramba, quase que ela me mata. Nossa, nossa. Matei, matei. Aê, gente. Tá vendo? Eu não sei jogar com as meninas também, educadamente. Tô aqui de volta agora no mapa Timekeeper, né? E o mapa Timekeeper, galera, é um mapa que eu gosto pra caramba de jogar, porque é igual eu falo, né? Ele tem um meio aberto. Eu gosto de PvP, gente. Eu não gosto de derrubar, eu não gosto de cair. Eu acho chato quando você cai, por exemplo, de uma ponte. Quando você toma flechada. Isso é um horror de Sky Wars, entendeu? Se bem que é a jogabilidade do jogo. Em ilha, Sky Wars, Void, deveria ser todos assim, mas não. Eu gosto muito de tirar um PvP no meio, eu gosto muito de ter essa jogabilidade, entendeu? De disputar a vitória contra o cara. Então por isso que eu gosto muito desse mapa aqui, porque o meio dele é redondão, é tipo gigantesco, né? Então é bem da hora pra gente conseguir tirar um PvP e muito da hora, muito da hora mesmo pra gente conseguir ganhar uma partida, porque é difícil, é difícil. Então coisas que são difíceis, são legais, acontecem. Eu vou só abrir aqui, esse lugar aqui, porque ali tem um negócio, ali tem um... Eita, o cara vai levar uma na cara já. Peraí, peraí, deixa eu pegar só a armadura dele aqui, rapidão. Já tem o desfluo de imã, né? Só preciso mesmo, é de um encantamento aqui bom, só que eu não vejo nenhum. Então eu vou colocar aqui, ó, que knockback. Esse cara tá me batendo com o ar, que você tá de sacanagem. O cara tá me batendo com o ar, já toma esse drible, né? Ai, toma, vai pra baixo. Nossa, já morreu. Eu ia falar vai pra baixo, porque eu queria pegar esse baú aqui pra ver se tem mais alguma espada, porque ali embaixo tem um... Ah, aqui tem uma espada de Dima. Aqui embaixo tem uma mesa de encantamento, né? Eu sempre mostro pra vocês, mas não vale a pena... Na verdade, vale a pena falar de novo, né? Tem uma mesa de encantamento aqui com muitos livros, e esses livros aqui permitem que a gente faça encantamentos super apelões, como esse que eu consegui aqui de sharpness e knockback. Se o cara não morrer com uma espada dessa, enfim, ele não sei com o que ele morre, não. Vamos lá, então. É, deixa eu só ver aqui pra onde que tá vindo os caras, né? Eu, eu, eu... Tinha certeza que tinha alguém aqui em cima. Tá, não tem. Fazer o quê? Vamos então dar flechada... Eita, tão brigando ali, ó. Tão brigando ali, ó. Vamos dar uma flechada nesse. Dar uma flechada aqui nesse de novo. Tão em duplas? Tão em duplas? Não sei. Deixa eu tacar um derpiolinho em cima do telhado, que eu vou pegar esse menino aqui, ó. Vou pegar esse aqui já, ó. Vou pegar esse aqui, ó. Já toma, já toma, já toma, já toma. Beleza, deixa eu bater nele. O problema é que ele não morreu. Esse que é o problema. Ele não morreu, então a gente tá meio que inseguro aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Aqui. Já toma, já toma. Beleza, matei. Tem outro aqui em cima. A gente tem que pegar esse... Não, tá aqui. Caramba, caramba. Vamos lá. Beleza. Beleza, consegui matar. O que que tem aqui de bom pra gente? Nada, nada. Ninguém tinha uma maçã, nem nada do gênero pra me dar. Então eu vou fazer o quê? Eu vou voltar lá para o meio. Só que o único jeito da gente voltar pro meio agora é fazer no ponte. E ponte, você já sabe, né? É meio que suicídio. Vamos lá, então. Deixa eu só tentar fazer essa ponte aqui. Tomara que eu não morra. Se eu morrer, eu vou ficar muito bolado, que eu falei pra vocês. Eu não gosto de morrer pro Void. Eu odeio morrer pro Void. Eu odeio morrer pra uma flechada, porque a gente tá lá bem de boa fazendo a ponte. Aí do nada o cara vai lá e... Dá uma flechada e te mata na hora, entendeu? É dano instantâneo. Sabe? Não tem como se reagir, não tem como se fazer merda nenhuma. Ou você morre, ou você morre. Tá. Tem um cara aqui embaixo, aqui. Eu já vou enfrentar ele. Parece que tem um, não. Parece que tem dois, cara. Então, vamos lá. Vamos lá. Eita, caramba. Tomou o Knockback.bruto. Por isso que eu não gosto de Knockback, galera? Porque o cara vai longe e acaba perdendo totalmente a noção do PreVP. PreVP. Vamos explodir aqui, só pra deixar essas coisas mais interessantes, né? Vamos explodir aqui tudo. E vamos explodir aqui do lado também, pra deixar aqui as coisas mais interessantes aqui também. Vamos lá. Explodindo. Enquanto isso, eu como essa maçã. E eu vou tentar encontrar o cara que tá vivo aqui embaixo, fazendo não sei o que. Olha lá. A ponte dele tá aqui. Então, provavelmente, ele deve ter passado por aqui. Ido para o outro lado ali, ó. Aqui tem um bloquinho. Vamos só seguir aqui as dicas. Ali tem outro, que tem um baú. Provavelmente, ele colocou ali também. Não sei onde que esse cara se enfiou. Ele pode estar aqui em cima. Ele pode estar aqui em cima, como ele pode estar aqui embaixo também. Olha lá, ó. Ferrou. Aqui. Já tomou, já tomou. É um Batman. É um Batman. Beleza, beleza. Já derrubei. Derrubei o problema. O problema é esse, ó. Ah, ele se matou. Eu ia matar ele, mas ele acabou se matando. Ah, ganhamos já, galera. Ganhamos. Foi chato isso. Ele se matou. Não podia se matar. Tinha que tirar o pé comigo. Pessoal, voltei. Estou aqui agora no mapa state. E o mapa state é tenso, né? É tenso de jogar. É tenso de ganhar. Às vezes, é muito tenso também de fazer qualquer coisa. Mas eu vim com os itens bons. Eu até iria pro meio. Só que eu só vou pro meio quando eu tô com item muito ruim, entendeu? Porque daí eu já vou direto pegar os itens. E aí eu não tenho chance de tirar PVP, entendeu? Como assim? Eu buguei tudo a fala agora, né, gente? É assim, eu vou pro meio quando eu tô com os itens muito ruins, porque daí eu tenho chance de pegar os itens bons lá no baú e acabo tendo uma chance maior de ganhar. Mas como eu já tô com uma espada de Dima, já tô aqui com duas partes aqui, tipo, de armadura, eu não vou pro meio não. Eu vou esperar mesmo o horário da Enderpearl. Eu vou ficar enchendo o saco aqui do pessoal que tá aqui nas outras ilhas aqui, ó. Vamos lá, então. Ih, ferrou. Esse aqui já era. Vamos dar nesse aqui também. Pronto. O problema é esse, né, que vai demorar pra caramba. Tem gente no meio já. Isso é preocupante. Isso é preocupante porque provavelmente ele tá pegando todas as maçãs douradas. Isso é tenso. Calma, deixa eu só fazer esse negócio aqui, ó. Rapidão. Esse cara aqui, caramba, tá travando. Eu ia fazer isso, mas tá travando. Não vou fazer não. Calma. Olha lá. O meio tá liberado. Vamos então pra lá. Eu só não sei se eu vou pro lado de cima aqui, ó. Vou pro lado de cima mesmo. Sempre vou pra cima, né? Você virou costume agora ir pra cima. Vou pra cima agora pra ver se tem alguma maçã dourada pra gente. Deixa eu ver. Deixa eu ver o capacete. E bota. A gente já conseguiu. Só falta mesmo uma maçã, galera. Não tem maçã. Ferrou. A gente vai ter que se virar aqui com carne. E tentar regenerar assim aos poucos o negócio e matar alguém que tem maçã dourada. Complicado, né? Ficou complicado pra minha parte aqui, mas é o que tem pra hoje. Ó, tem um cara aqui em cima. Não, não, não. Ele só explodiu os negócios. Eu vou explodir também. Porque daí eu já vou pro telhado. O telhado é mais fácil de matar o pessoal. Olha aqui, por exemplo. Aqui, ó. Aqui tem gente brigando. Tem gente brigando e isso aí não é bom, gente. Brigar não é bom. Ó, explodiu aqui também. Deixa eu só ver o que eu posso fazer. Explodir todas as passagens aqui do pessoal. Vamos dar uma flechada ali aqui, ó. Só pra ele ficar meio esperto, né? Só pra ele ficar meio esperto. Porque ele tá achando que ele vai vir pra cá. Se ele vir pra cá, ele vai morrer. Pera. Vamos subir. Vamos subir. Tem gente aqui embaixo na água. Eu poderia ter ido lá matar ele, né? Mas sei lá, tomei cabreiro com isso ainda. Tomei cabreiro com a história de que eu não tenho maçã dourada. Eu sem maçã dourada aqui nos caras é meio complicado, ó. Vamos lá. Vamos matar esse aqui. Ele caiu. Caiu também. Ele também não tem maçã dourada. Ferrou. Ele tá comendo pão. Quem é que come pão? Só eu e ele, né? Ó, tem dois caras aqui subindo. Eu acho que estão de dupla. Já vou... Eita, caramba. Não tem como tomar crackback, não. Caramba. Pera, pera, pera. Ele tem maçã. Esse cara que tem maçã, só que ele não morre. Ah, ele é hax. Ele é hax. Pera. Não deu. Não deu. Ou tinha um bloco atrás dele, ou sei lá. Ele era hax mesmo, galera. Porque ele não tava tomando knockback e ele não caiu pra trás, entendeu? Ele foi andando pra trás e foi pro pago, entendeu? Sei lá. Vamos tentar mais uma vez. Pessoal, eu voltei e realmente aquele cara lá não tomava knockback. Depois que eu parei de gravar, eu fui lá, revi o vídeo e vi que ele não tomava knockback. Eu não sei que merda ele tava usando. Só sei que ele tava sem knockback. Tipo, anti-knockback, né? Knockback, pra quem não sabe, galera, é quando a gente bate em alguém e o cara vai longe, entendeu? E sem isso, o cara acaba combando você fácil, entendeu? Porque o combo depende muito desse knockback pra jogar você, tipo, pra longe. Então, se o cara não for jogado pra longe, ele acaba tendo uma vantagem super, super extra. Tipo, mega fucker. Se é que eu posso dizer assim, é contra você. E aquele cara tava assim. Ele tava de dupla ainda, né? Só pra ferrar ainda mais ainda, ele tava de dupla. É horrível. Não tem como jogar um Skywars normal contra o timinho. Na verdade, tem. Mas é difícil. Mas é difícil, ó. Aquele cara ali, ele tá tentando fazer uma ponte toda hora. Eu acho que ele é o nosso alvo certo. Só que tem outro aqui também. Então, vamos dar uma flechada ali. Eita, ferrou. Eita, ele me viu? Não, vai. Volta lá, volta lá, volta lá. Ele pulou. Ele pulou e morreu sozinho. Tá, esse lado aqui já tá meio bosta. Então, a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que ir bem nesse carinha que tá aqui. Ferrou. Errander Pérola. Se eu errander Pérola, eu vou ter que ir de ponte agora, galera. Ferrou. Ponte é perigosa. Eu não gosto de usar ponte porque eu morro. E eu já falei, eu não gosto de morrer pra Void. Então, ponte é perigoso. Só que o pessoal, ele vacila muito quando tá no Scars, ó. Por exemplo, eu só tomei a flechada agora. Só tomei agora porque o cara tá lá bem atento olhando pra minha cara. Mas, daqui a pouco ele vacila e eu tenho que matar ele, ó. Pera aí, deixa eu só ver aqui. Tem gente viva? Pera. Pera. Vamos dar mais flechada. Vamos só ir reto aqui nele. Porque reto é mais complicado pra ele me matar. Então, vamos subir aqui, aproveitando que ele vai errar pra caramba, ó. Isso, isso vai fazer ele errar. Beleza. Agora eu já pulo aqui. Pronto. E já chego descendo aqui nele pra pegar a maçã dourada dele, ó. Beleza. Peguei a maçã dourada dele. Agora vai ficar fácil pra gente ganhar. Só que eu preciso ainda de defesa. Calça e bota. Ele deu calça e bota pra gente, mas eu preciso demais, galera. Porque pra ganhar esse mapa aqui é meio complicado. Esse mapa aqui eu jogava, tipo, bem nas antigas nele. Eu gostava pra caramba dele, só que eu acabei joando. Por isso que eu não jogo mais tanto nele. Mas estou voltando, porque está dando vontade de jogar de novo um sapão. Ele é um sapo. Pra quem não percebeu, as ilhas dele são um sapo. É um sapo. Sim, é um sapo. Eita, o cara tá vacilando aqui, ó. Já vou dar uma flechada nele. Não toma aqui no Quebec também. Olha lá, ó. Olha lá. Não toma. Não toma aqui no Quebec. E lá, e aí, eu não gosto desse tipo de gente que usa hacks. Eu não gosto. Tem um ali no meio. Será que a gente consegue matar ele? Espera. Deixa eu só dar uma flechada nele. Aqui. Ô, o que está acontecendo? Ninguém está tomando aqui no Quebec, esse negócio? Eu estou achando que é coisa da minha visão agora. É miragem, né? Miragem. É assim que fala? Miragem. As coisas que a gente vê e não vê? Então, eu estou achando que é isso. Porque ninguém está tomando aqui no Quebec nessa bagaça. Vamos descer aqui e pegar esse cara aqui, ó. Beleza. Vem pra cá, cara. Ferrou. Ferrou que ele me pegou. Ele me pegou bonito. Toma. Toma. Consegui matar porque ele estava meio perdidão. Ele ficou indo pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, batendo que nem louco. E assim você não mata ninguém, né, gente? Você só fica perdido. Tá. Deixa eu ver aqui o peitoral que ele tinha de diamante. Está jogado aqui no chão em algum lugar. Eu só preciso pegar esse peitoral pra mim. Calma aí, peitoral. Vem pra cá. Aí. Peitoral de Dima. Beleza. Beleza. Vamos só tentar fazer o quê? Esse cara aqui está super, super mega equipado, né? Ele está com tudo do jogo porque ele está ali no meio faz horas. Deixa eu pensar. Tem outro ali também. Ele está fazendo uma ponte. Vamos só derrubar ele. Caramba. Eu acabei perdendo a noção de como que é o negócio. Mas derrubei. Beleza. Derrubei. Só esse que falta agora, gente. Esse aqui está sendo um problema. Está sendo um problema, mas a gente pode resolver esse problema aqui agora. Meu Deus. Meu Deus. Aí, não estamos com o knockback. Aí, ó. Aí, ó. Hack. Eu odeio hack. Eu odeio hack. Eu odeio. Hoje é o dia, hein, galera. Hoje é o dia. Encontrei três hacks no mesmo vídeo. Qual a probabilidade disso acontecer? Não sei, gente. Não sei. Só sei que eu estou azarado. Isso aí é azar. Porque é muito ruim jogar com hack, gente. Vocês viram. Não tinha como. Não tinha como aquilo acontecer. Ele estava, tipo, no void. No void mesmo. Tipo, do lado, assim, do void. Estava um bloco de distância. Se eu batesse nele, a chance dele cair, tipo, no void era imensa. Entendeu? Eu não caí porque eu estava com um bloco atrás de mim. Eu estava com uns baús lá atrás. Uns negócios assim atrás de mim. Mas ele tinha que cair. Entendeu? Então, como ele não caiu, era hack. Era hack aquilo. Entendeu? Vamos pegar aqui, então, uma maçã. Vamos pegar aqui também os itens. Vamos ganhar esse negócio aqui logo. Porque está feio já, né? A gente já perdeu duas seguidas. Esses cocô. Explosão, hack é cocô mesmo. Chamar de cocô. Esse cara que usa hack é cocô. Não gosto deles. Não gosto. Caramba, fico bravo. Fico bravo com o hack. Eita, tem um cara ali. Ele desceu para a água. Ele desceu para a água. Ele pegou a minha ponte. Safadinho, hein? Ele pegou a minha ponte para vir para o meio. Tá, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Aí, peitoral. Peitoral a gente já tem. Só falta um capacete mesmo. Vou pegar esse cara que está aqui embaixo. Vou pegar ele aqui agora. Ah, ele está sem itens. Nossa, o que é isso? O cara virou já me batendo. Meu Deus. Ô, gente. Isso não é normal. Sério. Isso não é normal. Pera. Pera, vou bater nesse daqui já. Esse cara que está achando que é o Bambamã. Já toma, já toma, já toma. Está achando que é o Bambamã? Já vai tomar. Já toma, beleza. Já chegou pulando. Achando que era o Ravis. Entendeu? Só que não deu certo, não. Porque aqui eu mato. Falta um capacete para mim. Eu estou com 100 capacetes. Está sem defesa. O problema é que esses caras estão com defesa. Vamos lá, vamos bater, vamos bater, vamos bater. Está crítico, está crítico. Beleza. Peguei crítico. Só preciso do capacete dele. O capacete dele está aqui em algum lugar, gente. Vamos pegar esse capacete dele. Capacete vem para mim. Capacete. Só tem um de Iron por enquanto. Vai ter que ser esse mesmo de Iron. Será que tem alguém aqui para cima? A gente tem que ver lá em cima. Às vezes eu acabo ficando sem falar. Porque eu fico meio, tipo, muito atento ao jogo. E acabo ficando preso a isso, entendeu? Tipo, eu não consigo falar. Não consigo ter foco para falar. Mas é normal, gente. Isso acontecer. Vamos matar esse cara aqui agora. Caramba, ele está me combando. Vamos quebrar esse combo dele. Já vamos pegar e pular no crítico já. Beleza. Pulei no crítico. Tem um cara no telhado. Esse cara no telhado é o próximo a ser morto. Vamos matar esse cara aqui. Eita, ele já abriu para mim o telhado. É isso mesmo? Já vai embora, né? Já vai embora. Toma esse knockback aí. Isso sim é knockback, gente. Isso é knockback. Isso lindo, maravilhoso. Eu adoro quando você volta, knockback. E vamos procurar aqui a última. Ah, ganhei já. Meu Deus. Aí está vendo? Quando tem hack, é fácil. É fácil. Galera, é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês todos tenham gostado. Se você gostou, se você quer Skyor direto, por favor, deixa o seu like aí. Porque se você não deixar o like... O cavaleiro vai ir na sua casa te pegar. Entendeu? Então confia no like. Deixa o like aí. Entendeu? Eu vou... Estou brincando, galera. Mas se você quer Skyor todo dia, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí para eu saber e para a gente continuar trazendo Skyors aí todos os dias diretão. Muito lindo, muito bonito, muito gostoso. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que todos vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe o que fazer. Não tem o que falar de novo, né? É isso. Galera, valeu, falou e fui!